Música Mais um dia, mais um programa. Seja bem-vindo ao Infoco. Hoje, destaque para a Praia Links. Veja mais à frente. Entretanto, a produção de mel nos Açores gera receita anual de 1 milhão de euros. A afirmação é do Diretor Regional da Agricultura. Segundo José Hélio Ventura, este setor tem margem para crescer nas ilhas. São produzidas mais de 100 toneladas de mel, gerando a receita de cerca de 1 milhão de euros através da comercialização do mel, da cera e da geleia real. Música Foram mais de 550 as ideias apresentadas na 2ª edição do Orçamento Participativo dos Açores. Nesta 2ª edição, há o aumento da verba destinada à execução das ideias, propostas e votadas pelos cidadãos, no valor de 1 milhão de euros. Música A incubadora Praia Links assinalou o seu 3º aniversário com a entrega de um prémio de 10 mil euros ao vencedor do concurso de empreendedorismo. Música Foi inaugurada em maio de 2016 a Praia Links, incubadora de empresas, assinalou o seu 3º aniversário, com o objetivo da promoção, apoio e acompanhamento de projetos inovadores em fase pré-incubação, incubação e consolidação. Atualmente, a incubadora apoia cerca de 40 projetos. Tem como objetivo ajudar a desenvolver ideias de negócio que estejam ainda numa fase muito embrionária, em que qualquer pessoa, portanto, se pode dirigir aqui à nossa incubadora e nós aqui, com o espaço físico e com um corpo técnico habilitado a isso, ajudamos ao desenvolvimento não só do plano de negócios, como também a damos uma ajuda no âmbito da criação da própria empresa, de tudo o que são burocracias e processos administrativos, no sentido de aquela ideia de negócio se desenvolver e se transformar numa empresa que seja sustentável e que consiga criar emprego sustentável. Desenvolvemos projetos também, junto das escolas, no âmbito de transmitir às nossas crianças a importância do empreendedorismo, desenvolver conceitos de criatividade para que no futuro também possam desenvolver e criar ideias de negócio. Também vamos juntos das escolas profissionais ao encontro dos jovens que tenham boas ideias de negócio e que possam ter viabilidade para se transformar numa empresa. Para assinalar esta data, houve a entrega de um prémio de 10 mil euros ao projeto vencedor do concurso Praia Links Startup, o videojogo KIO, um concurso onde se candidataram uma dezena de projetos. Em que nós, avaliando aqui um conjunto de projetos que se candidataram, atribuímos um apoio depois de 10 mil euros, com base em critérios, porque entendemos que, neste caso, este projeto, na área do gaming, do desenvolvimento dos jogos de consola, é um projeto com viabilidade e, portanto, estes 10 mil euros que nós atribuímos de apoio é no sentido de ajudar, nesta fase inicial, ao promotor a fazer crescer o seu negócio. Dizer também que nós, aqui na Praia Links, elegemos vários setores para que nós entendemos que são aqueles que têm mais futuro e que, portanto, vão contribuir para o desenvolvimento da economia da Praia da Vitória, não só na área tecnológica, como é o caso deste, na área do gaming, mas também temos, portanto, elegemos também outros setores, como o agrocomercial, a produção e a comercialização de produtos agrícolas, também o setor do mar, enfim, o setor do turismo também, porque entendemos que são estes setores e privilegiamos estes setores. O responsável do projeto, Vencedor, destacou que este concurso de empreendedorismo é pouco burocrático e apetecível de concorrer. Vi que seria uma oportunidade para o nosso projeto o KIO receber aqui uma pequena alavanca inicial, que tanto é necessária. precisamos fazer peças básicas, como um plano de negócios e preparar o pitch também para ser apresentado ao júri e tudo mais. Por isso, confesso que, tendo em conta outros concursos que nós já concorremos, não foi daqueles mais burocráticos, digamos assim, porque muitas vezes os concursos de empreendedorismo têm esse defeito. Eles querem empreender, mas, por outro lado, são extremamente burocráticos, o que é contraproducente. No caso do concurso Praia Links Startup, até foi extremamente ligeiro o preenchimento do formulário e a questão do plano de negócios é algo obrigatório. Ninguém pode pensar em concorrer a algo, nem sequer levar uma ideia para frente sem ter um plano de negócios bem fundamentado e foi isso que nós fizemos. Segundo o Tiago Armonde, o concurso de empreendedorismo Praia Links enquadra-se na Estratégia de Inovação e Empreendedorismo da Praia da Vitória. Antes de terminarmos, fique com uma sugestão. Dia 18, há Festival de Capinhas no Tentadeiro da Casa Agrícola José Albino Fernandes, a partir das 12h30. Agora sim, mais um programa que chegou ao final. Marcamos encontro para amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho